Foi condenado a 29 anos e 7 meses de prisão, um homem acusado de matar com golpes de faca um rapaz de 19 anos no Vale do Aço. A ação criminosa que vitimou Diego Bahia de Souza foi registrada em maio do ano passado na cidade de Iapu. A Gisele Ferreira tem detalhes desse caso pra gente que evoluiu, né? Boa tarde pra você, Gisele. Oi, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. E quem sentou no banco dos réus ontem foi o Rafael Rezende Lima de Oliveira, de 31 anos. Este júri aconteceu na comarca de Iapu e começou por volta de 9 da manhã e rendeu toda a tarde. O Rafael não estava presente porque ele se encontra preso no presídio de Três Corações, mas ele participou por videoconferência deste julgamento. Ô Nico, ele é acusado de matar a golpes de faca o Diego Bahia de Souza, de 19 anos, em maio do ano passado, em Iapu. A motivação deste crime, segundo ficou apurado pela polícia à época e também na denúncia do Ministério Público, envolve tráfico de drogas. A sentença dele saiu à tarde, né? O Rafael, ele foi considerado culpado pelo conselho de sentença e condenado a 29 anos e 7 meses de prisão. A defesa vai recorrer da sentença. Nico? Nico?